No plenário dessa quinta-feira que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí decidiu Prefeituras com as contas de água e luz em atraso podem ter a prestação de contas reprovada pelo Tribunal O órgão decidiu considerar uma falta grave o não pagamento das dívidas destes dois serviços considerados essenciais A decisão é o resultado de uma denúncia feita pela Agespisa e pela Eletrobras por causa do alto índice de inadimplência das prefeituras No momento o número de prefeituras inadimplentes com a Agespisa é de 101 A dívida já chega a 20 milhões de reais Com relação a Eletrobras são 139 prefeituras devedoras com a dívida que já chega a 96 milhões de reais Metade dessas, 73, negociaram a dívida só que depois deixaram de pagar os parcelamentos A nova regra do TCE passa a valer para o julgamento das contas de 2010 e pode resultar na responsabilização pessoal dos gestores municipais com a dívida que já chega a fazer o julgamento das contas de 2010